Música Fala galera Seja bem-vindo aqui ao Vencendo Concursos Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática Hoje eu trago pra você mais uma dica importante Pra você que vai prestar o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo Pra você dar a dica número 19 Vamos lá, acompanha comigo aí na tela Bom, dica 19 Antes de mais nada eu deixo aí os meus contatos interativos pra você Caso você ainda não tenha se inscrito no meu canal no YouTube Tá aí Fábio Augusto Informática Caso você não me siga ainda no Instagram Tá aí arroba Fábio Aus E dúvidas que você tiver a respeito do curso Gabaritando Polícia Militar do Vencendo Concursos Basta mandar uma mensagem no WhatsApp Que eu vou ter o maior prazer em responder Bom, vamos lá A questão em si trata-se de uma questão que traz ali tecla de atalho Vamos lá A planilha do Excel 2010 apresentada na figura Está configurada para não executar automaticamente as fórmulas Você tá vendo aí A tecla que possibilita executar os cálculos manualmente é Aí você tá vendo F1, F3, F5, F7 ou F9 Esse é o tipo de questão que eu gosto de mostrar na prática pra você Então beleza, vamos lá Então eu já vou deixar aqui pra vocês prontinho O senhor Excel pra que a gente possa analisar E aí vocês vão tirar as conclusões próprias Olha lá Então vamos lá Ele quer saber qual que é a tecla que permite que a gente possa efetuar os cálculos De maneira automática Ou manual, ele tá trazendo manual Automático é o padrão que o Excel traz Então acompanha comigo aqui Vou mostrar aqui pra vocês Beleza, olha lá Bom, você tá vendo aí a minha tela Eu já estou aqui dentro da minha guia fórmulas Eu vou ampliar Pra você poder enxergar Lá onde ele traz esta opção Tá aqui, ó Então opções de cálculo Então você já tá enxergando aí, ó Opções de cálculo Em opções de cálculo Ele traz aqui pra gente Automático 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 Exceto manual Mas se eu coloco manual Aí eu vou ter a opção de calcular agora E quando eu coloco ali, ó O mouse em cima do calcular agora Você já tá vendo ali qual que é a tecla de atalho Vou até ampliar pra você ver melhor isto Olha lá Vou colocar o mouse em cima Calcular agora Você tá vendo aí, ó F9 Calcular a pasta de trabalho inteira agora Beleza? Isto será necessário Se o cálculo automático estiver desativado Beleza? Então fica fácil agora Pra gente voltar lá pra questão E assinalar a alternativa correta Vamos voltar pra lá Então olha lá Agora ficou extremamente fácil Qual a alternativa que traz lá o F9? É a alternativa I Alternativa Que traz ali pra gente a opção de calcular agora Beleza, turma Então você tá vendo aí que trata-se de uma questão Extremamente simples Mas é uma questão que traz uma tecla de atalho Tecla de atalho O segredo é praticar Não tem nenhum tipo de fórmula mágica Que faça com que você aprenda as teclas de atalho Sem praticar Se você tentar decorar Você vai decorar algumas Mas o que que acontece? Essas que você decorar Vão ser teclas de atalho Que você vai esquecer Você entendeu? Porque você não vai praticar Então qual é a forma mais eficaz De você aprender teclas de atalho? Tendo referência visual Vendo ela sendo praticada Então faça isso Pegue as teclas de atalho Principalmente aí de questões como essa E coloque em prática Pra que você veja acontecer Vendo acontecer Isso fica registrado na sua cabeça Aí você aprende a tecla de atalho É diferente de decorar Beleza? Então nós vamos parar por aqui Um forte abraço pra você E até a próxima Valeu!